O que tem que ficar bem claro é que esse projeto não é um projeto de governo, nem de oposição, isso é um projeto de toda a cidade. Quem vai ganhar com isso é a cidade de Salvador. Então eu tenho convicção que a Câmara vai aprovar de forma unânime. A Câmara sempre esteve do lado da cidade e agora não vai ser diferente. Alguns estão dizendo, outros não, mas eu ainda acredito no poder do convencimento que a oposição vai estar convencida que esse projeto é um projeto de fundamental importância para a cidade. O governador, essa sementa, essa pauta também pode ser levada para outros modais de locomoção pública, como o metrô de Salvador, VLT, subúrbio, lanchas. Nesse momento nós estamos tratando única e exclusivamente do transporte dos ônibus. Então, se em outro momento tiver essa oportunidade também de ter o incentivo em outros modais, é válido porque vai ficar um preço melhor para a população. Quem ganha com isso é a população. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, porque eu não vejo esse projeto como um projeto de nenhum tipo de disputa entre base e oposição. Então, acredito que não vai acerrar os ônibus em hipótese alguma.